TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Fala-se hoje em torno de 14,5 milhões de brasileiros desempregados. E uma inflação que, apesar de controlada, mas com uma flutuação muito grande do câmbio e, portanto, paralisando não só as exportações, mas onerando especialmente as importações. Este é o quadro que está colocado para que o próximo presidente da República, seja o qual for, venha administrar. É para discutirmos os vários ângulos da questão sucessão presidencial e a situação especificamente do Brasil que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. E para discutirmos todos esses ângulos do Brasil que queremos, sem parafrasear uma emissora de televisão que está aí fazendo essa publicização, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores convidados. Os professores Roberto Martins Rodrigues, que nos ajudam semanalmente a refletir sobre essas questões. O também professor, procurador do município de Fortaleza, Rômulo Leitão. E o também professor, Alder Teixeira. É com eles que nós vamos discutir essas questões propostas no editorial de abertura. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. A Câmara Municipal de Fortaleza A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, Youtube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 Digital. Para você assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores convidados, os professores Alder Teixeira, Rômulo Leitão e Roberto Martins Rodrigues. E eu quero começar essa discussão sobre a definição das candidaturas, das chapas, enfim, para a associação presidencial. Nunca na história desse país, parafraseando aqui o ex-presidente Lula, se teve um quadro sucessório, professor Roberto, Rômulo e Alder, tão indefinido como este, não obstante estarmos aí há 60 dias das próximas eleições, nessa fase de primeiro turno. O que se observa hoje são candidaturas majoritárias, isoladas, dificuldade de coligação, dificuldade de definição de vice, por exemplo. E precisando, obviamente, já que o prazo final para as convenções será o próximo dia 5 de agosto. E o prazo final para registro de candidatura será o próximo dia 15 de agosto. Eu queria colocar, Rômulo, na sua perspectiva, essa indefinição que se vivencia nesse instante decorre mais da desorganização dos próprios partidos, que apesar de saberem que tem uma data para definir isto, ou é por conta da própria situação dessa depressão político-psicológica que vive o país nesse instante, onde os próprios contendores, digamos assim, os políticos, os partidos, se sentem hoje com dificuldade de se apresentar à população. Bom, a indefinição, eu acredito que a principal questão da indefinição dos candidatos a presidente para a próxima eleição presidencial é o Lula preso. Se o Lula vai ser candidato ou se o Lula não vai ser candidato, liderando, francamente, a campanha política. Essa é uma situação que o mundo todo está prestando atenção, esdrúxula do líder da Aspícieza preso, e que acaba gerando essa onda, porque o campo progressista está lançando os candidatos, não sabe se o Lula vai ser candidato, se a justiça vai permitir. A questão não está mais dele ser candidato ou não. Vai ser uma decisão judicial e não vai ser uma decisão técnica, vai ser uma decisão política. A gente já imagina que vai ser uma decisão política, vai ser uma batalha que vai acabar no Supremo Tribunal Federal. A campanha vai ser permeada o tempo todo por essa disputa. Eu registro até o dia 15, eu não acredito que no dia 16 já saia alguma decisão, vai demorar, tem prazos processuais, a impugnação. Então, a indefinição, parte dela, eu acredito que seja essa situação. Adiantando um pouco, que eu acho que a gente vai debater isso, existe agora esse cortejo ao centrão, que de centrão não tem nada, não tem nada de centro, é uma amálgama gelatinoso de interesses, aqueles partidos que estão lá, não estão no centro, não estão lá, entre a esquerda e a direita, não estão de maneira alguma. Isso ainda complica mais, eles estão vendendo passe para todos os candidatos, vendendo tempo de TV, já estão negociando com o candidato do PSDB, quem vai assumir o quê nessa altura do campeonato, antes de se indicar um vice. Então, a indefinição, são vários motivos. Não existe nenhuma eleição presidencial tranquila. Se a gente pegar de 89 para cá, todas tiveram, nesse momento, teve algum tipo de dificuldade. Agora, polarizados os dois partidos, PT e PSDB, as últimas eleições, os candidatos só saíram desses dois partidos. Coisa que indica que, no âmbito das votações do Executivo, não há fragmentação partidária alguma. A fragmentação partidária é no âmbito do Poder Legislativo. No âmbito do Executivo, a gente tem visto candidaturas dos dois maiores partidos até então. Bom, em resumo, eu acho que o principal fator é essa indefinição em relação ao líder. Se vai ser candidato ou não, para quem vai transferir os votos, se vai, se não vai. Eu acho que a questão é essa. Professor Alda, repetindo a frase, nunca na história desse país também, se teve um presidente da República, portanto, o líder da sua própria sucessão, em que não é candidato por absoluta falta de condição, em que não tem um candidato do seu partido para patrocinar exatamente em razão do desgaste ético e moral que esse presidente e esse governo têm, estão aí. Isso é algo também inédito. Nem no governo Sarney, com hiperinflação, com tudo, se teve uma situação como essa. Lembremos-nos, para pegar uma referência que é emblemática da história recente. Qual é a sua perspectiva, já desse quadro? Eu acho que o Dr. Romulo fez uma leitura absolutamente pertinente, muito lúcida, muito sensível a como o quadro está se configurando. Faço mesmo as suas palavras. Com acréscimo, eu acho que essa atipicidade, esse momento profundamente crítico do processo sucessório, se prende à fragilidade de nossas instituições partidárias. E, nisso, evidentemente, os dois partidos majoritários, me parecem, aqui eu estou excluindo o PMDB, óbvio, estou tomando como partido majoritário a viabilidade da candidatura. Eu acho que, nesse sentido, estamos caminhando infalivelmente para a reedição dessas últimas eleições. Precipitando, assim, uma opinião subjetiva, mas não leviana, eu acredito que nós teremos um segundo turno com o PSDB e o PT, mais uma vez. Professor Roberto Martins Rodrigues, nossa voz aqui ponderada e, portanto, de mais peso na percepção desses fatos. Dá-se-á essa repetição a partir desse quadro de definição que nós estamos vivenciando? Eu acho que existe um plano em andamento. E esse plano, principalmente, visava retirar a candidatura do candidato do PT, o Lula. Por quê? Porque mesmo preso, ele dispara na preferência da população. E por que ele dispara? Porque o Lula, apesar de operário, não escolarizado, de fazer medo a certos segmentos sociais, ele não chateou os ricos, não atrapalhou de jeito nenhum os ricos e fez o pobre sumir. E a maioria dos ricos é burra. Soube ganhar dinheiro, mas não... Essa maioria prefere que o pobre não melhore. Quando se o pobre melhorar, o mercado se expande e o lucro deles também. Então, eu acho que esse contexto, e principalmente a prisão do Lula, e ele vai ser o mais votado dos candidatos e não candidatos, continuará sendo o mais votado. Porque quem anda nas ruas, no subúrbio, nas periferias, como eu ando, vê a revolta da população. Até gente que, atualmente, talvez, não votasse o Lula, está preocupada, não intelectualmente, mas preocupada até emocionalmente com esse caminho que o Brasil está seguindo contra a vontade da maioria da população. Aliás, corroborando o seu pensamento, quando se fala de políticas públicas para os pobres, para os extremamente pobres, e aí entram todos os programas sociais, há uma visão vesga, míope, de um certo setor da sociedade que considera isto filantropia. E quando eu falo de programas, de políticas públicas, programas sociais, para esse segmento da sociedade, eu estou falando de economia. Apenas rima filantropia com economia, mas são conceitos extremamente diferentes. porque se você permite que uma massa de pessoas como essa, que vive à margem de tudo, tenha um poder de consumo minimamente necessário, você está falando de economia. E eu gosto sempre de lembrar que quando nós tínhamos uma seca no Ceará, as ruas de Fortaleza ficavam permeadas de flagelados. Nós tivemos sete anos de seca consecutiva, não se viu um flagelado pedindo esmola. O que é isso? É fruto desses programas sociais, de Estado para essas pessoas, que conseguem dar a essas pessoas o mínimo para que elas possam sobreviver. Acrescentando um pouco, Arnaldo, isso se reflete nas pesquisas de opinião. Eu acho que caiu a ficha. A sociedade mais carente, menos aquinhoada, está sentindo saudade desse governo que se voltou para projetos sociais consistentes e duradouros. E há uma coisa, Arnaldo, ainda com relação às minhas ponderações na primeira pergunta, eu acho que alguma coisa conta favoravelmente à candidatura do PT. Que Lula não será candidato, eu acho que isso é uma obviedade. mas me parece inquestionável a sua capacidade de transferência de voto para o candidato que ele quer. Isso será testado. E mais ainda conta, em seu favor, o fato de, neste quadro de fragilização das instituições partidárias, é inequívoca a vantagem do PT, no sentido que é um partido que tem um perfil, é um partido que tem uma densidade, tem a maior bancada, é um partido que tem o que apresentar concretamente. Talvez só aproximado, e aqui vai uma subjetivação. Isso é para justificar a polarização que você está prevendo. Exatamente, que eu estou prevendo. Eu acho que, nesse sentido, eu faria justiça. Eu acho que, tirando o PT, eu acho que o Ciro é o nome que, até aqui, apresentou um projeto sobre o qual a gente possa tecer considerações mais objetivas. A propósito de você ter mencionado o Ciro, o Dr. Rombler, a par da sua atividade jurídica de sucesso, você é um cientista político, inclusive, esse é o objeto do seu doutorado. E eu queria colocar aqui, nessa perspectiva, o Centrão, chamado Centrão, que não é Centrão, é um blocão direitão que está aí, namorou com o Ciro, até a semana passada. E, de última hora, quando todos esperavam que essa aliança, esse apoio com ele se desse, porque as equipes econômicas chegaram a se reunir várias vezes, e colocar um programa, discutir pontos e tudo, da economia, foram e anunciaram o apoio ao candidato Geraldo Alckmin. Me deu a impressão, e aí eu quero colocar para você, de que o blocão da direita usou o candidato Ciro Gomes como que para ameaçar o candidato Geraldo Alckmin do PSDB para se vender mais caro. Ou seja, houve uma moeda de troca. Qual é a sua percepção? Porque foi estranha. Não houve nenhuma declaração do Ciro que pudesse ter afugentado, não houve nenhum fato que pudesse ter determinado essa guinada. Então, me pareceu que houve aí uma barganha. Tem um preâmbulo que eu queria fazer muito breve, que é que a gente está falando de realidade, não é de idealismo. A gente está falando de política concreta, real, como ela é, não como deveria ser. Como ela é, ninguém governa sem aquele amálgula de partidos ali que detém uma quantidade considerável de votos na Câmara e no Senado. Isso aí é um ponto. Inclusive, o candidato Ciro Gomes disse que, ontem eu vi alguma coisa na imprensa, dizendo que vocês duvidam que eles não vão me apoiar se eu for presidente, se referindo ao centrão. O centrão é isso. Na verdade, o termo centrão vem da Constituinte, de 88, quando um grupo de deputados conservadores firmaram uma coalizão de veto. O centrão não conseguiu emplacar absolutamente nada na Constituição. Ele conseguiu evitar. Então, ele foi uma coalizão, o termo da ciência política, uma coalizão de veto de alguns pontos que ali estavam postos. Aliás, liderou pelo Estado do Ceará esse movimento o ex-deputado Expedito Machado. Era o signatário. Então, aquele centrão, não acredito que seja esse centrão. Esse centrão hoje colocaram o termo centrão, são aqueles partidos conservadores, PP, PR, Solidariedade, PRTB. São esses partidos que detêm, que eles vão para onde? São gelatinosos. São gelatinosos. Eu gostei do conceito gelatinosos. É um conceito antigo. É o centro gelatinosos. E que tem uma função de evitar o esgarçamento do sistema político. O centro sempre tem essa função de não levar a isso. Então, o que eu vejo é o seguinte. Eu vi o candidato Ciro conversando com o DEM. Eu não sei se conversou com o blocão como bloco. Eu vi conversando com o DEM, com o Democratas, inclusive dentro do centrão, vamos chamar o centrão do centrão. Dentro do centrão, o Rodrigo Maia era favorável a fechar com o PDT. Então, foi vencido e acabou fechando com o PSDB. Cria para o candidato do PSDB uma contradição terrível. Ele se aliou, pragmaticamente, por tempo de TV, que você sabe os tempos, ele se aliou com as pessoas que traíram a presidente Dilma quando? Do golpe de 2016. Eles se aliaram exatamente com as mesmas pessoas. Ele vai ter que digerir isso e dizer para a população como é que o PSDB, do Aécio Neves, do José Serra, se alia com a base aliada da Dilma, ou de qualquer outro governo que estivesse lá, faria parte da base aliada. Ele vai ter que explicar para a população, que ainda tem a ilusão de uma pureza ética maior do PSDB. Ele vai ter que explicar essa questão, como se aliar com tudo que combateram a coisa de dois anos atrás. Essa é a grande questão que vai ser posta. Quanto à questão, você pediu para eu falar, do sistema partidário, é fragmentado, são 33 partidos, ninguém governa esse país sem uma base parlamentar, ou muda o sistema, ou muda o modelo, ou o modelo é esse. Você pode melhorar os candidatos, melhorar as lideranças, mas o modelo é esse. Você tem 33 partidos representados, 33 partidos, 20 e tantos na Câmara, e você tem que ter uma maioria. O partido que tem mais tem 13%. Eu acho que é um parlamentarismo encabulado. Não há uma coisa nem outra. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. A produção já nos avisa que temos que encerrar esse bloco. E quando voltarmos, eu quero sequenciar essa discussão na perspectiva da renovação. O blocão gelatinoso, segundo o seu conceito, permitiu que o candidato-geral do Alckmin tenha seis minutos de televisão. É o maior tempo até hoje entre todos os candidatos. O Silvio isoladamente só com o PDT, só tem 40 segundos, o Bolsonaro só tem 8 segundos. Quer dizer, esses seis minutos que o blocão gelatinoso levou para o Geraldo Alckmin o fará, pelo menos, lhe dará a condição para que ele se explique diante dessas contradições que você acabou de mencionar, que certamente será... Esconder os aliados também. O grande tema. Vai usar seis minutos para esconder os aliados. Porque se colocar os aliados no programa... Eu vou fazer o nosso trabalho. Quando voltarmos, eu quero discutir na perspectiva da renovação, professor Roberto Matisse-Jubrins. Hoje se fala muito em... Vai ter renovação, não vai ter renovação? Com essa crise moral e ética da política, tem alguém imaginando que terá uma renovação até maior do que a renovação histórica? Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você. Juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, os profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de três semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose. E o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe a água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 Digital. Para você, assinante, que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Romblo Leitão e Alder Teixeira. Discutimos nesse primeiro bloco essa indefinição com relação à sucessão presidencial. E eu quero colocar agora, para uma discussão, uma reflexão de vocês, o problema da renovação. Historicamente, as casas legislativas, o Congresso Nacional, as assembleias, têm uma renovação histórica que oscila em torno de 28%, 30%. Nunca se teve algo superior a isso. Essa crise que se abateu sobre a política do Brasil, a partir dos quatro últimos anos de Lava Jato, leia-se, fez com que surgisse no sentimento, no consciente coletivo, um sentimento, uma percepção, de que agora se terá uma renovação. Particularmente, eu não espero isso por razões objetivas. A primeira dela, o sistema de financiamento, hoje, público, de campanha, só fortalece, só privilegia os detentores de mandato, os caciques dos partidos. Ou seja, os novos, os candidatos que não têm mandato, vão pela primeira vez, dificilmente terão desses partidos o que terão os antigos que têm esse privilégio, vamos chamar assim. Esse é um ponto que eu queria colocar para vocês nesse instante. Qual é a visão? Professor Roberto Martins Udreis, Você acha que essa crise proporcionará alguma renovação ou sequer atingirá o quociente histórico, como eu disse, que oscila entre 28% e 30% de renovação? Em primeiro lugar, eu acho que os tempos de propaganda no rádio, na televisão, deviam ser iguais. Não devia haver essa diferença com base nisso ou naquilo. É, com base na representação na Câmara dos deputados. Porque a realidade da eleição que passou pode não ser a realidade da que vai acontecer. Então, eu sou a favor da igualdade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não acredito em renovação, porque o que há é uma herança, na maioria das vezes. Na maioria dos casos, o pai não vai mais, mas o filho vai, o leto vai, o sobrinho vai. Então, renovar as pessoas existe. Em alguns casos, vão os dois. O pai se aposenta, morre e tal, e vai o filho e renovou. Eu quero ver a renovação ideológica, programática. Não há nenhum interesse, da parte de quem domina hoje o Brasil, em renovar no sentido conceitual. sobre o direito do uso da propriedade, o abuso que se estabelece em torno disso. Não é comunismo, não é tirar o direito de propriedade, mas disciplinar o seu uso do benefício coletivo. Isso não existe. Então, eu acho que não vai haver nenhuma renovação. Enquanto o sistema for esse, é um presidencialismo que está provado que não é o melhor para o país, porque ninguém dá bola para a eleição parlamentar. A eleição que entusiasma é a do cargo... Majoritário. É executivo. Não é nem o majoritário, porque o senador seria. Mas é o executivo, é o governador, é o prefeito, é o presidente da república, mais nada. Então, tem que mudar o sistema. Infelizmente, nós devemos, em parte, esse desastre político a um político extraordinário que eu conheci de perto, o Tancredo Neves, quando ele acabou com o parlamentarismo. Que, no meu ver, é um sistema pedagógico que aí traz realmente a renovação, porque é a renovação das ideias. nos programas. E não a renovação só das pessoas. Aliás, contraditoriamente, ele que acabou com o parlamentarismo foi o único primeiro-ministro, né? Pois é. Foram três. Mas ele foi para lá para isso, para acabar. Foram três no período... É. Brochado e tal. Quando vigorou o sistema no Brasil. O Alder, qual é a sua perspectiva nessa visão da renovação? Nessa esperança? Porque há um setor, inclusive, da imprensa que acredita nisso e está fazendo a população acreditar nessa renovação, que objetivamente, como coloquei, eu não vejo como se dará essa renovação, a partir até do número de novos candidatos, que, pelo que estamos observando, diminuiu também. Envergonhado, de certa forma, com o que está aí, né? E também por entender que as condições são adversas, do ponto de vista do financiamento das campanhas. Exato. Arnaldo, o anseio popular, isso é em contexto, né? Há uma esperança, uma motivação, assim, de expectativas em diferentes setores, no sentido de uma renovação. Mas eu, a exemplo do que você muito bem disse, eu acho que não haverá essa renovação. Talvez os índices de renovação sejam inferiores àquilo que tradicionalmente se tem observado na política nacional. E por uma razão muito simples, os congressistas, legislando em causa própria, fazem um arremedo de reforma política que só atende às conveniências dos que já estão em cargos eletivos, praticamente assegurando o seu retorno. Eu vejo com muita tristeza, com muito pessimismo, acho que não haverá renovação por conta disso, dos mecanismos criados na calada da noite, no sentido de perpetuar esses vícios que, historicamente, têm dominado a política nacional. Professor Romulo, eu quero colocar essa questão, para se sequenciar, até numa outra perspectiva. Admitamos que houvesse renovação, ou seja, a substituição dos tradicionais pelos novos que entrassem agora. se houvesse quantidade suficiente para isso, em condições de disputar, e a gente não observa isso. Mas admitamos que houvesse essa renovação. Essas pessoas, ao chegarem no Congresso e nas Assembleias, elas estão vinculadas a um partido. E os seus partidos são conservadores. E essas pessoas, pela fidelidade partidária, serão obrigadas a votar, a se comportar, segundo a doutrina dos caciques desses partidos. Então, como renovar conceitualmente, ideologicamente, programaticamente, como mencionou bem o professor Roberto Martins Rodrigues, diante dessa realidade? Bom, eu também não vou ser entusiasta nem achar que vai haver renovação, uma renovação profunda em qualquer parlamento. Eu estou muito curioso nessa eleição por alguns ineditismos. O primeiro é que não haverá financiamento de empresa, que, de certa forma, pode haver caixa 2, deve haver caixa 2, mas dificulta muito. As pessoas físicas vão ter que doar e colocar a cara a quem está doando. Tem muita gente, pessoa física, que doa caixa 2, essas coisas. E tem o financiamento do fundo partidário. Esse, como você falou no preâmbulo, acaba privilegiando aqueles que detêm o controle do partido. A questão dos partidos políticos é um paradoxo. São as instituições menos respeitadas pela comunidade, pela população, está lá embaixo. Mas não existe nenhuma democracia sem partido político. Até as não democracias se utilizam do partido político para tentar dar uma legitimidade a seu regime. Então, esse paradoxo a gente tem que conviver. o meio de chegar ao poder pelos partidos políticos é aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer canto. Então, o que acontece? A perspectiva que eu queria dar, Arnaldo, é a seguinte. É que a renovação tem que se dar dentro da política. A gente conversava antes de começar o programa. A renovação, não existe renovação na política fora da política. O STF não vai renovar a política. O juiz Moro não vai renovar a política. Tem limites do que se pode fazer. Eu vejo uma parcela, inclusive, esclarecida da população, achando, vendo algumas atitudes do Poder Judiciário como salvadoras, como se fosse resolver o problema. Aliás, doutor, o Moro inovou. Porque aquele princípio que todo mundo é inocente até prova e contrário, e agora todo mundo é criminoso até prova e contrário. Pois é. Então, a preocupação é uma preocupação mais acadêmica, vamos dizer assim, mas é real também. A renovação tem que se dar no interior da política. Controle social. A gente tem que controlar essas mídias alternativas. E eu não estou falando da mainstream, da Globo, da Bandeirante. Essas mídias alternativas têm um papel importante. Eu lia uma reportagem que um candidato ao Senado, lá em São Paulo, do PSL, que é aliado do Bolsonaro, consegue, diz que consegue chegar a um milhão de pessoas por redes sociais, por grupos, plataformas de WhatsApp, essas coisas. A gente não sabe como é que vai funcionar isso na eleição. O tempo de TV encurtou a metade. Então, o impacto vai ser menor do que era na eleição passada. Então, essas redes sociais vão ter um papel muito importante. Tanto que o Facebook tirou 250 páginas do MBL, que eram perfis fakes. Eles estão migrando agora para o Instagram. Então, são questões que a gente vai ver nessa campanha política. E que eu... Todos que acompanham política, todos nós que acompanhamos, os telespectadores, os assinantes, vai ser um laboratório essa eleição. A gente não sabe. Quanto à renovação, eu me preocupo também com a taxa de abstenção do eleitorado. Ou seja, os que não vão votar, os que votam em branco, é o desencanto com a política que pode elevar essa taxa. A gente sempre fica medindo essas taxas de eleição para eleição. Ela tem subido. A taxa de alheamento eleitoral, alheamento político. A pessoa não vai votar, ou vota em branco, ou vota nulo. Alguma dessas questões. Se você for um somatório, é um candidato que tem mais voto atualmente, são esses candidatos. Se você imaginar uma candidatura que vai agora para o segundo turno com 15%, 16%, você tem 30% de alheamento eleitoral se somar tudo. Então, são questões que a gente... Como é que a gente vai pensar em renovação se as pessoas não estão indo nem votar? Se o eleitor não está indo nem votar? E o curioso, Romulo, se você me permite, é que esse contingente de abstenção, em grande parte, ele se compõe exatamente daqueles que nutrem a esperança da renovação. O que clamam por ela. Os discursos mais inflamados, às vezes, não participam. Aliás, nós aqui temos a responsabilidade de chamar a atenção para esse fato e dizer que o não voto, se está ruim como está, o não voto só vai piorar. Porque essa abstenção, essa ausência, só prevalece, só favorece aqueles que, no sentimento de cada um de nós, subjetivamente, não gostaríamos de vê-los novamente. É importante observar isso. E todas as pesquisas demonstram que esse não voto está superior a 35%. 35%. Nós temos uma taxa de abstenção histórica de 18%, entre 15% e 20%. Nunca passou disso. Agora, os dados atuais das pesquisas indicam superior a 35%. Isso é realmente, você tem o dobro, praticamente, da taxa histórica. E não constrói em absolutamente nada. É bom que a gente diga isso. Nós é que temos essa responsabilidade. E, curiosamente, Arnaldo, a neutralidade em determinadas circunstâncias, ela pode caracterizar um ato político. Mas não é o caso. Essa aparente neutralidade, essa saída do processo, na realidade, é uma posição política que favorece o que aí está. A manutenção desses problemas, desses vícios históricos. É, para não mudar nada. Professor Roberto, com a sua visão, sua experiência como professor e como homem que acompanha essa política do Brasil, bastante de uma posição privilegiada pelo seu saber, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, Onde é que está a gênese dessa tendência majoritária de se não participar da eleição, se ainda é pela eleição que a sociedade, no mundo inteiro, poderá promover qualquer mudança para o bem ou para o mal? Eu acho, Arnaldo, que o problema se chama educação. Educação política? Educação em geral. O investimento no Brasil em educação é pífico. Professores ganham mal, professores aí, lês também, professoras. O ensino básico não funciona. Fala-se muito em educação no tempo eleitoral, mas na prática não se dá valor à educação. E eu dou um exemplo aqui em Fortaleza. Até já fiz essa referência outro dia. A Cidade da Criança nasceu em 1936. De manhã era alfabetização, de tarde eram jogos, diversões e aula de extensão cultural, com aula, inclusive, de cinema e teatro. Isso acabou. A Cidade da Criança, hoje, no parque chamado da Liberdade, é o almoxarifado da prefeitura. Você fala da escola que existiu lá nessa época. Na escola, que se chamava Cidade da Criança, e onde o Gertúnio esteve duas vezes visitando. Presidente da República. Então, isso aí é uma imagem de como nós tratamos a educação. Se bem que é bom lembrar que não na Cidade da Criança, mas o sistema de ensino hoje, tanto municipal quanto estadual, percorre o caminho da volta, resgatando essa época que você menciona da Cidade da Criança, com as escolas de tempo integral. Isso vem... Ah, não, ainda tinha a hora infantil. Ainda tinha a hora infantil. É uma tentativa de se... Na Ceará Rádio Clube, aos domingos. É uma tentativa de se... Produzido pela Cidade da Criança. Essas escolas de tempo integral, é uma tentativa de se buscar, quer dizer, esse melhor nível, essa melhor qualidade do ensino e uma educação mais completa, mais integrada, não só na educação meramente formal. Isso deve ser ressaltado. E transformadora, né, Arnaldo? As instituições educacionais, historicamente, foram instâncias de reprodução dos valores das classes dominantes. E a educação, de fato, tem duas orientações a seguir. Ou ela atua para fortalecer essa sociedade de classe para o fundamento desigual, ou ela busca a transformação. O que nós vemos, no entanto, ser levado a efeito é um projeto de educação escola sem partido. Isso é uma indecência, um absoluto despreparo intelectual. E filosófico. Eu vou fazer mais um intervalo e, quando voltarmos, vamos sequenciar essa discussão numa outra perspectiva, resgatando do primeiro bloco. Esse poder de influenciação do ex-presidente Lula, né, atribuído pelo professor Romulo e corroborado pelos demais aqui, como sendo o fator que está a influenciar esse quadro de indefinição dos partidos. Por que eu quero colocar essa questão para a gente discutir aqui? Na seguinte perspectiva. Percebo uma contradição entre o sentimento manifestado da maioria da população, seja pelas mídias, seja nas conversas de bar, na comunidade, que é a repulsa a uma política antiética, como se praticou do Brasil até aqui. A repulsa à corrupção. Está todo mundo dizendo não a essas práticas maussãs para ser educado com o nosso assinante. Entretanto, quem está a influenciar o processo eleitoral, e aqui eu não quero entrar no mérito, é um cidadão que foi presidente da república, responsável por avanços significativos dessa sociedade. Negar isso é querer negar a história, não vai conseguir. Mas que está preso. E está preso por razões alegadas, exatamente essas que essa sociedade diz combater. Então, a sociedade que diz combater corrupção e ética é a mesma que dá a alguém que está preso, por essas razões, os maiores índices de aprovação com esse poder de influenciação. Porque basta lembrarmos esse poder de influenciação do presidente Lula na seguinte perspectiva. Qualquer dos candidatos a presidente da república que obtiver 17%, aí 17, 18, estará assegurado uma vaga no segundo turno. Se o ex-presidente Lula hoje, preso, tem hoje índices de 32% de aprovação, liderando todas as pesquisas, é de se admitir, guarda coerência ou raciocínio, segundo o qual ele poderá ter um poder de transferência de pelo menos metade desses percentuais. Olha, se... Um ex-presidente que elegeu a Dilma. Isso, um ex-presidente que elegeu a ex-presidente Dilma. Então, dá para se admitir dentro, tem coerência nisso, e aí tem uma contradição a ser explicada. Eu queria colocar isso para que os senhores se coloquem no próximo bloco. Um instante só. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de três semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose. E o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza. E precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe a água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos, vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 Digital. Hoje com as participações dos professores Romulo Leitão, Roberto Martins Rodrigues e Alder Teixeira. No bloco anterior, eu deixei colocado aqui para que a gente discuta agora uma contradição que eu anoto entre o sentimento e o desejo de um combate à corrupção, de uma política fincada na ética, nos valores da moral, como está a exigir o republicanismo e a democracia. E a capacidade de influenciação, de liderar um processo eleitoral presidencial, de alguém que está preso por essas razões que a sociedade anseia por combater. Eu anoto essa contradição à luz da sociologia política, da ciência política, no dia a dia e tal. Afinal de contas, queremos ou não o combate efetivo dessa prática malsã? Professor Alder, qual é a sua visão? Como explica essa contradição em que eu acabei de... Arnaldo, eu começaria um pouco me contradizendo a sua leitura. Eu acho que não há nenhuma contradição nisso, porque esses 33% que querem o Lula presidente, não vê na figura do Lula um corrupto, mas sim um condenado político preso, sem provas irrefutáveis. Então, eu acho que não há contradição nenhuma. O Lula deve levar o segundo turno no seu candidato, porque o contingente, esses 17% ou 18%, que as pesquisas mostram que é a sua capacidade de transferência de votos, acreditam na sua inocência. Esse mesmo contingente quer, de fato, combater a corrupção, mas quer combater o judiciário tendencioso. Quer combater aqueles que condenam por condenar ou que estão por debaixo dos panos a serviço de projetos políticos estranhos aos interesses nacionais. Não vejo, portanto, nenhuma contradição. Professor Romulo Leitão, devo aduzir nessa mesma questão... Aduzir é ótimo. É bom, não é? Mais um dado. As pesquisas, quando fazem, ouvindo os brasileiros sobre a corrupção, é uma maioria que confirma e reafirma o combate à corrupção. Mas a mesma pesquisa, quando pergunta a este cidadão se ele, de alguma maneira, já se beneficiou de algum ato de corrupção, ele admite que sim. Portanto, há aí uma leniência, há aí uma aceitação entre a prática e o que se diz combater. Só para lembrar. Então, como é que explica essa contradição que o doutor Alda disse não existir? É, eu concordo com o pessoal. E vou mais além. A gente tem uma tendência, as pessoas têm uma tendência de achar que um país dessa dimensão, com 200 milhões de eleitores, o pensamento desse país é o pensamento do seu grupo de WhatsApp, do colégio militar, da faculdade de medicina, da faculdade... O mundo é bem mais complexo do que um grupo de WhatsApp. E suas opiniões estapafúrdia, que a gente vê todo dia, desses grupos de WhatsApp. um destilamento de ódio contra algumas, principalmente contra o Lula, que eu vejo um preconceito de classe, não vejo nada de combate à corrupção. É uma questão quase racial. Não vejo como combate à corrupção. Esse ódio que se tem ao Lula é uma questão bem mais simples de responder do que esse combate à corrupção. Porque, quando falo do Aécio, vi uma pessoa dizendo que o Aécio é uma boa pessoa, mas ele foi mal assessorado. E, diante dos fatos, ainda continua defendendo essa situação. Então, não vejo contradição. E vejo contradição porque o ser humano é contraditório mesmo. É da essência do ser humano, aqui eu já estou indo para a filosofia... A filosofia dialética. O assinante precisa que você justifique isso, e a base filosófica é determinante para isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Agora, temos um especialista aqui no subúrbio, na periferia, na mesa, sempre diz que é o seu... Obrigado pela propaganda. As pessoas que vivem na Regional 2, no Meireles, andando ali na Praça Portugal, acham que tem uma ideia do que se passa no conjunto da cidade. Não tem ideia do que se passa no bairro, não tem ideia do que se passa na cidade, e muito menos do que se passa no país. Ou seja, as opiniões de padaria na Desbarra do Moreira não são a mesma opinião que você vê na rua. São coisas completamente diferentes. Então, as pessoas têm essa tendência de se isolar numa bolha e ficam reproduzindo essas bobagens em grupo de WhatsApp. Eu vejo, então, nesse sentido. Quando você vai para a pesquisa... Mas a mídia grande também reproduz esse pensamento. Com certeza. Então, não é um pensamento isolado, é público isso. Compre sem nenhum tipo de pensamento crítico. Ou seja, não existe... Agora, o WhatsApp mudou, inclusive, o WhatsApp agora, quando você reencaminha, aparece reencaminhado. Para ver se a pessoa tem, como dizia no interno, tem tento para ver que ele está reencaminhando uma bobagem. Está lá o nome dele reencaminhado. Então, veja o que você está recebendo para você não repassar uma fake news, para não repassar um absurdo. Tem gente que repassa... O momento que você leu isso aqui, você está repassando. Isso é contra a sua ideologia. Às vezes, ele reencaminha um negócio que é contra o que ele pensa, num afã de repassar, num afã de... É o tal do tiro no pé, né? Então, eu não vejo contradição e vejo contradição. A resposta é... Professor Roberto Martins Rodrigo, agora você vai dirimir aí essa pergunta. Eu não sei se o que eu vou dizer está correto do ponto de vista dos estudiosos. Eu não sou. Eu sou do curso primário em todo. Aliás, nem isso. Eu sou do jardim de infância, porque eu estou na última infância. Então, eu acho o seguinte. Veja, o Aldi e o Dr. Romulo colocaram muito bem, sintetizaram muito bem o que eu acho. Qualquer palavra que eu disser depois, seria apenas a tradução do ensinamento que eles me trouxeram hoje, mais a ele. E você vê o seguinte. Você vê como a nossa chamada elite social, ou que outro nome tem, é engraçada. A minha empregada tem 31 anos na minha casa, foi da minha mãe, e ela almoça comigo na mesa. E várias pessoas do prédio onde eu moro, eu sou inquilino, diga-se de passagem, já me perguntaram se era verdade que eu levava a empregada para a mesa. E eu até já contei isso aqui, vou repetir. Eu digo, eu levo para a mesa. Agora eu conheço pessoas aqui que querem levar para a cama e não têm competência. Porque a empregada doméstica hoje se veste bem, vai à academia, vai ao salão de beleza. Então, as madames reclamam, não gostam, porque elas relaxam, e depois reclamam que o marido as trai, ou vice-versa, porque hoje também existe outro lado da moeda. Então, tudo isso, a gente sabe porque é real, está ao lado da gente. Claro que existem essas mudanças. Então, acho que não é mais nem preconceito, é conceito mesmo. As mudanças, quer dizer, nesse padrão, seja ele do comportamento político, seja ele do comportamento social, isso está muito claro. Não é meu papel aqui entrar na discussão, emitir juízo de valor, mas eu vou me permitir aqui, com a datíssima vênia, do Alda e do Romulo, então, recolocar aqui essa questão. Todas as pesquisas, e isso é aferido a cada trimestre, uma ampla maioria, ampla maioria mesmo, estou falando de 65% a nota, que quer combater corrupção, que quer combater ética e moral. Mas quem é que vai dizer que não, Arnaldo? E como é que quem está preso... Quem é que vai dizer que não? E como é que, de novo, alguém que está preso, acusado dessas práticas... Acusado. Acusado, eu estou colocando, eu tenho um... Acusado dessas práticas, pode ter este poder todo que tem de influenciação nesse mesmo setor que diz que é preciso combater, que é preciso fazer uma outra política, que é preciso renovar. Boa parte dessa população... Você permite? Sim, claro. Essas pessoas que representam a maioria, que dizem, vou votar no Lula, etc., são pessoas que não acreditam nas acusações, na veracidade das imputações que são feitas ao ex-presidente. Nem do processo. Nem do processo. Nem a intimidade do processo. É tudo falho. Esses processos contra o Lula, no duro, à luz do direito, pelo que eu sei de direito, não vale nada. Há um comandante desse processo que quer fazer demagogia judicial. E isso está acontecendo. Mas o povo não é mais besta. O povo ainda compra, de acordo com a propaganda, mas ele sabe que está comprando, muitas vezes, um produto que não vale nada. As novelas estão aí, para induzir as coisas. E a Rede Globo é a príncipe, é a princesa das princesas disso aí. Essas novelas e tudo, é tudo a mesma coisa. Mas o povo não é besta. Como ele disse aí, que eu sou doutor em periferia, se você entrar numa casa da periferia, nos vários povos, você ouve opinião sensata. E ao lado, e a contradição aqui dessa campanha, de campanha política, se você pegar as pesquisas, tiver acesso à pesquisa e for ler a pesquisa, não lê a sua manchete, não. Lê a pesquisa. Vamos ver aqui por sexo, por renda, por... A estratificação da pesquisa. Mas quem é que vota no Bolsonaro? O homem, com mulher, ele está lá embaixo. Mais de cinco salários mínimos. É onde ele tem. Ou seja, é quase... Nos Estados Unidos, é o white, é o homem branco americano. Basicamente, é a maioria do eleitorado dele. Esse extrato da população, que eu acho que essa pesquisa... Sinceramente, eu acho inflado esses percentuais do Bolsonaro, vão ter que ser ajustados. Porque ninguém ganha eleição no país com homem branco votando, sendo campeão em homem branco de classe média, classe média alta. Que eu acho incrível. Mas ele tem um eleitorado, nessa estratificação, só para lembrar, ele tem um eleitorado que atinge todas as faixas etárias, inclusive das mais jovens, inclusive dos 16 anos. Quem está em segundo lugar, não. Quem está em segundo lugar tem eleitor em todos os estados. Eu estou dizendo aqui, o forte dele, a classe principal dele é essa... Na estratificação é essa. É um homem com renda acima da média, bem acima, cinco salários mínimos, da média do brasileiro. Na estratificação... Você disse isso para mostrar aqui. Na estratificação dos percentuais para o ex-presidente Lula, é exatamente o oposto. É exatamente o oposto que acontece. Então, você tem... Não é à toa que a pessoa que está presa há 100 dias está liderando a pesquisa. Isso é um... Sem falar, Romulo, que desse contingente que está propenso a votar em Bolsonaro, fatias significativas se compõem daqueles que são anti-Lula e que não veem dos outros partidos a alternativa para golpeá-lo. Possivelmente o Alckmin agora... Possivelmente o Alckmin, se crescer, vai tirando... Vai tirar do Bolsonaro direto. O crescimento do Alckmin representará um esvaziamento do eleitorado do Bolsonaro. Prova em contexto de que setores, reafirmo, segmentos que votam em Bolsonaro não estão votando em Bolsonaro por se identificarem com o projeto, até porque ele não tem projeto. Não tem projeto. Estão se identificando com um discurso que pode golpear definitivamente o Lula. Nessa perspectiva, eu quero colocar aqui um outro candidato que apresenta também suas contradições, que é o cearense Ciro Gomes. Não obstante ter, e já ter demonstrado isso e estar discutindo isso há muito tempo, uma proposta. Tem uma visão do Brasil, tem uma compreensão substantiva sobre os problemas do Brasil. Tem um programa que ele tem discutido, que tem colocado muito bem com os vários setores que exige. Entretanto, sofre uma restrição significativa nessa classe média especialmente. Nessa classe média, eu até acrescentaria dita, letrada e politizada. Como é que vocês compreendem isso? Estaria só mesmo na verborragia? É a linguagem do presidente? Eu acho pouco explicar só pelo fato de ele dizer que é deselegante, que é grosseiro. Numa crise moral e ética como a que nós estamos vivendo, um candidato cuja acusação maior que se lhe faça é de que é boquirroto, me parece pouco para explicar essa rejeição a ele. E me parece, nesse caso, um mérito para ele, porque está todo mundo denunciado e grande parte preso e a ele o que se acusa com 40 anos de vida pública é de que usa uma linguagem descontextualizada, enfim. Romulo, qual é a tua percepção? A candidatura do Ciro Gomes ela depende do Lula. Ou seja, a classe Garde, a área onde ele, o eleitorado dele tem, tem uma ligação com a frente progressista, com o centro, centro-esquerda. Então, ele está diretamente ligado àquilo que eu falei no começo do programa, que é, se o Lula vai ser candidato, se não for quem vai herdar o patrimônio de votos do Lula, o espólio de votos do Lula, ele está lá, tentando se viabilizar. Vai herdar um candidato do PT, não deu certo, esse aqui está melhor. Outra questão, o candidato Ciro Gomes e a Marina Silva estão se preservando, eles não estão se atacando. Há a possibilidade de conversar, talvez, obviamente, no segundo turno, mas se nenhum dos dois forem para o segundo turno, já que a polarização pode voltar a PT, PSDB, agora o PSDB participando com o Centrão, não é nem tempo, não é só tempo de televisão, é capilaridade mesmo, prefeito interior, diretório, uma logística, tem uma série de coisas, não é só, até porque o tempo dele, ele vai ter que esconder, nessas campanhas políticas, os aliados querem aparecer todos na televisão. E você chega lá... Eu acho que quanto mais tempo para o processo de candidato, é pior para ele. Pois é. Não se arriscar, mas essa rejeição, Alciro, como é que você percebe? A rejeição, se você for analisar as pesquisas, é Sudeste. Sudeste, a rejeição é maior. Onde ele está com a menor chance é no Sudeste. No Sudeste, que tem, Sudeste, dois, três, a São Paulo, é o conservadorismo, é PSDB, é tão conservador que o Bolsonaro está ganhando o Alckmin. O Alckmin foi o governador na história do Brasil, de São Paulo, que mais tempo passou como governador. Está perdendo o Bolsonaro em São Paulo. o Bolsonaro é em São Paulo. Rapidamente, como é que você entende essa rejeição ao Ciro? Eu acho, primeiramente, se nós formos falar em possibilidades eleitorais, eu acho que a esquerda se circunscreve a Ciro e supostamente Fernando Haddad ou candidato qualquer que seja ele indicado pelo Lula. Do ponto de vista da qualificação, eu acho que, há muito tempo, a esquerda não tinha tantos bons nomes. Manuela Dávila é um bom nome, o Boulos é um bom nome. Ambos com 36 anos, ainda tem muita coisa. Exatamente. O Fernando Haddad é um quadro que qualquer partido minimamente sério teria que reconhecer. Então, eu acho que a esquerda tem, hoje, opções absolutamente qualificadas. Nesse contingente está o Ciro. Lamentavelmente, e a Folha de São Paulo, hoje, sai com um editorial abominável, denegrindo a figura do Ciro, explorando essa questão do seu temperamentalismo, enfim. Mas é um excelente quadro. Eu acho que é um candidato dos que se apresentam mais à esquerda, de centro-esquerda, e tem projeto até agora. Acho que há duas candidaturas sobre as quais você pode vislumbrar projetos delineados. A candidatura do PT e a candidatura do PDT. Bom, e com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. A nossa intenção não foi outra, ainda que modestamente, tentar entender, aclarar um pouco de todo esse cenário confuso e contraditório que está aí colocado para nós dirimirmos daqui a 60 dias as eleições. Muito obrigado aos nossos debatedores, professores Roberto Matis Rodrigues, Romulo Leitão e Alder Teixeira. Muito obrigado em especial a você assinante com o nosso convite para um próximo Observatório. Até lá. Legenda Adriana Zanotto TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.